Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e nessa quinta-feira a gente acompanha a chegada ao Brasil do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Ele se encontra hoje à tarde com o presidente Jair Bolsonaro e o encontro não terá as formalidades da visita de um chefe de Estado. Em Roraima avançam as negociações entre autoridades venezuelanas e brasileiras para a reabertura da fronteira, fechada desde sexta-feira, pelo menos para a passagem de produtos comerciais. A gente vai falar também sobre Brumadinho. O INSS antecipou o pagamento de benefício previdenciário para os moradores vítimas do rompimento da barragem. A decisão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial. E temos também Imposto de Renda. Termina hoje o prazo para bancos e empresas encaminharem aos contribuintes o formulário de rendimentos. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda começa na quinta-feira que vem, depois do Carnaval. Quero fazer um convite para você vir com a gente no Nacional Informa, nosso noticiário na Rádio Nacional de Hora em Hora. A gente tem também o Repórter Nacional, daqui um pouquinho, ao meio-dia, nosso site de notícias, a Agência Brasil, a TV Brasil e aqui, claro, na EBC na Rede. Uma boa quinta-feira a todos.